Ai, eu adoro ser o Batman 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 Eu adoro, 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 adoro Brucey, você tem um chamado gente Porra, Alfred, quer me matar de susto? Me chama no Skype, no bate-papo da UOL, no zap zap Mas não aparece quando eu estiver tomando banho não, cara Eu tô pelado, eu me masturbo aqui Mas é uma emergência, Gotham está em perigo Como assim em perigo? Que que tá rolando, hein? Que que tá rolando? O Coringa voltou Ele disse que vai destruir Gotham e comer o seu cu Nunca, nunca ele vai destruir essa cidade Quanto mais que eu... Agora só falta destruir a cidade Tchauzinho, Batman Mas que filho da... Alfred, traz meu uniforme agora! Então, não vai rolar Eu tô de saída agora, eu não trabalho mais pro senhor Mas o quê? Você não é louco? O senhor não viu no jornal? Não, eu não fiquei sabendo de nada não, o que foi que passou Liga essa TV aí, liga! Não precisa As empresas Wave... É, 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 atenção, hein As empresas Wave faliram Meu Deus, eu fali Mas eu preciso salvar Gotham Peraí, peraí, essas pessoas saindo daqui da minha banheira Isso faz algum sentido? Puta que pariu Tem como piorar esse roteiro, não? Ai, gente! Ai, será que o Batman vai conseguir pegar todos os sabonetes? Os seus Ninguém impede o Cavaleiro das Trevas Ninguém! É, é que nesse caso eu vou ter que impedir É meu trabalho Então o senhor vai ter que entregar o seu carro pra justiça Por favor, assine aqui por gentileza Puta que pariu Cadê esse Batman? Alô? Batman? Porra, velho, cadê tu? Eu tô aqui acabando com a vida dos cotanenses, velho Pera, cara, é que que rolou umas tretas? Mas eu já tô chegando Aguenta a mão aí, velho Vai, 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 velho Pois é, Batman Já destruí tudo por aqui Caralho Velho Levaram até tua armadura? Não só o carro mesmo A armadura foi o Noia que entrou no ônibus e assaltou o geral Tá, tá Então vai ser assim mesmo? Ah, vamo lá, né? Ah, então vamos, né? Ok Meu sonho Ah! Cê tá ficando doido, velho Eu tô sem armadura, caralho Eu só quero me matar Ah! Cara, me perdoa, velho Eu esqueci que você é tão patético sem seu dinheiro Ah, mas fica tranquilo Que logo tá chegando aí uma ambulância do SUS pra te socorrer SUS? Ah, tira logo no coração É, com licença, mas eu vou ter que retirar isso daqui Afinal de contas, esse aqui é o meu trabalho É, com licença no meu trabalho E com licença no meu trabalho Inscreva-se com uma ambulância de português E aí